Conversa com o meu povo. Estamos vivendo os primeiros dias deste ano de 2012 e no dia 1º de janeiro o Papa Bento XVI enviou ao mundo inteiro uma mensagem para o Dia Mundial da Paz e escolheu para este ano um tema muito importante e positivamente provocante. Educar os jovens para a justiça e a paz. E ele se pergunta e nós também perguntamos com ele com que atitude devemos olhar para o ano novo? No Salmo 130 encontramos uma imagem muito bela. O salmista diz que o homem de fé aguarda pelo Senhor mais do que a sentinela pela aurora. Aguarda por ele com firme esperança porque sabe que trará luz, misericórdia e salvação. Essa expectativa nasce da experiência do povo eleito que reconhece ter sido educado por Deus a olhar o mundo na sua verdade sem se deixar abater pelas tribulações. E aí o convite do Papa Bento XVI Convido-vos a olhar o ano de 2012 com uma atitude confiante. É verdade que o ano que terminou trouxe para o mundo inteiro uma crise muito profunda inclusive com um sentimento de frustração cuja origem é cultural e a respeito da concepção da pessoa humana. Quase parece que um manto de escuridão teria descido sobre o nosso tempo impedindo de ver com clareza a luz do dia. Mas nessa escuridão o coração humano não cessa de aguardar pela aurora de que fala o salmista. Essa expectativa mostra-se particularmente viva e visível nos jovens. É por isso, diz o Papa que o meu pensamento se volta para eles considerando a contribuição que podem e devem oferecer à sociedade. Queria, pois, revestir a mensagem para o Dia Mundial da Paz de uma perspectiva educativa educar os jovens para a justiça e para a paz convencidos de que eles podem com seu entusiasmo e idealismo oferecer uma nova esperança para o mundo. Como fazer este processo de educação da juventude para a paz? Antes de tudo trata-se de comunicar aos jovens um apreço pelo valor positivo da vida suscitando na juventude um desejo de consumir a sua existência por aquilo que é bom a serviço do bem. Esta é uma tarefa na qual todos nós estamos positivamente comprometidos. Em várias regiões do mundo a juventude tem manifestado um desejo de poder olhar para o futuro com uma fundada esperança. Há coisas que deixam apreensivos os jovens. O desejo de receber uma formação que os prepare de uma forma melhor para enfrentar a realidade, as dificuldades para encontrar uma família, para adquirir um emprego estável, a possibilidade de intervir no mundo da política e da cultura, da economia, contribuindo para a construção de uma sociedade de um rosto mais humano e solidário. A igreja olha para os jovens com muita esperança encorajando-os a procurarem a verdade, a defenderem o bem comum, a possuírem novas perspectivas abertas sobre o mundo e a capacidade de ver coisas novas. Quem pode assumir essa responsabilidade da educação para a justiça e para a paz? Primeiro, Bento XVI, como um mestre, como um professor, e é toda a sua história, uma capacidade muito grande, ele quer explicar o que é educar. A palavra educar vem do latim eduxeré, significa conduzir para fora de si mesmo ao encontro da realidade rumo a uma plenitude que faz crescer a pessoa. Este processo se encontra com duas liberdades. A liberdade do jovem que precisa assumir essa disposição de ser discípulo, estar disponível para se deixar guiar no conhecimento da realidade. Do outro lado, a liberdade do educador. A pessoa que tem a função de educador, educadora, precisa ter uma disposição dentro do coração. E veja a palavra de Bento XVI, não bastam para isso meros dispensadores de regras e informações. são necessárias testemunhas autênticas, ou seja, testemunhas que saibam ver mais longe do que os outros porque a sua vida abraça espaços mais amplos. A testemunha é alguém que vive primeiro o caminho que propõe para a juventude. E onde acontece essa educação para a justiça e para a paz? O primeiro lugar é a família. Porque os pais é que são os primeiros educadores. A família é célula originária da sociedade. É aí que os filhos aprendem os valores humanos e cristãos que permitem uma convivência construtiva e pacífica. É na família que se aprende a solidariedade entre as gerações, o respeito pelas regras, o perdão, o acolhimento do outro, o respeito aos mais velhos. É a primeira escola na qual se educa para a justiça e para a paz. E todos sabemos como é verdadeiro o que diz a seguir Bento XVI. Vivemos num mundo em que a família e até a própria vida se veem constantemente ameaçadas e não raro destroçadas. Condições de trabalho frequentemente pouco compatíveis com as responsabilidades familiares, preocupações com o futuro, ritmos frenéticos de vida, migração à procura de um adequado sustentamento, se não mesmo da própria sobrevivência. e tudo isso acaba por tornar difícil a possibilidade de assegurar aos filhos um dos bens mais preciosos, a presença dos pais. Uma presença que permita compartilhar de forma cada vez mais profunda o caminho para se poder transmitir a experiência e a certeza adquirida com os anos. E aqui, palavra do Papa, quero dizer aos pais para não desanimarem, com o exemplo de sua vida, leve os filhos a colocar a esperança antes de tudo em Deus, o único de quem podem vir a justiça e a paz autênticas. Digo uma palavra, quando se fala dessas realidades da família, com certa frequência, as pessoas pensam que estamos sonhando com uma coisa que não existe. E alguém vai dizer, olha, já mudou tudo, nunca vamos recuperar esse valor da família e eu não penso assim. E sei que não é o pensamento do Papa Bento XVI. Nós vamos insistir nesse fato de que a família, ela sim é a transmissora desses valores e que a presença dos pais é indispensável. Depois, você vai fazer todo um trabalho para compensar quando faltou essa realidade da família na vida dos jovens. Mas, é uma luta muito grande quando não houve essa referência fundamental. Referência que valores como que uma pessoa é educada quando tem aquela polaridade sexual, homem, mulher, pai, mãe, presentes na vida dos filhos, é fundamental e depois você vai aprender regras de convivência, respeito às pessoas, valorização da vida, é só neste ambiente familiar. E aí vem um outro desafio, um outro importante, uma coisa muito importante. O Papa Bento XVI diz que as instituições encarregadas da educação haverão de trabalhar para que os jovens sejam valorizados nas suas capacidades, riquezas interiores e aprenda a apreciar as outras pessoas. Que se possa ensinar a saborear a alegria que deriva de viver dia após dia na caridade, na compaixão para com o próximo e de participar ativamente na construção de uma sociedade mais humana e mais fraterna. Vejam como nós começamos a percorrer um caminho de formação, de conhecimento, nós continuaremos proximamente a recolher estes ensinamentos do Papa Bento XVI que certamente serão muito úteis para as nossas famílias, as nossas escolas, para as diversas gerações que nos acompanham na vida de igreja. Permaneça conosco porque estaremos de volta daqui a pouco. Aqui estamos nesta conversa com o meu povo. Eu começo o programa nessa segunda parte mandando a minha saudação, os meus sentimentos a Dom Jesus Bispo Prelado de Cametá que é o presidente do Regional Norte 2 da CNBB porque faleceu a sua mãe nessa semana ele viajou rapidamente para a Espanha e ele já tinha ido lá recentemente porque a mãe já velhinha e estava já muito acabada então nossa solidariedade nossa oração é tão bonito quando a gente vê uma pessoa idosa que termina sua caminhada e com um dom tão grande de ter filhos consagrados a nosso Senhor um grande abraço a Dom Jesus a oração pela sua mãe pela sua família pelo Senhor também e agora perguntas que nos foram enviadas e é sempre bom muita gente está mandando as perguntas por e-mail por cartas ou por telefone ou quando as nossas equipes presentes em vários locais gravam as perguntas das pessoas Márcia Cristina ela é do bairro Cremação por que rezar para Santa Maria ou São José ou para outros santos sendo que a oração deve ser feita unicamente ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo por que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria várias vezes bom são duas coisas diferentes duas perguntas que a Márcia Cristina faz eu posso pedir a oração de uma pessoa então eu posso dizer assim Márcia eu quero contar com a sua oração que bom Dom Alberto eu posso rezar pelo Senhor e eu posso rezar por você Márcia Cristina pois bem Nossa Senhora é Mãe de Deus e ela está lá no céu mas depois que a gente vai para o céu a gente continua vivo né só o corpo é que morre aqui na terra São José os santos são pessoas que rezam por nós junto de Deus não substituem a Deus de forma alguma são irmãos e irmãs nossos que continuam rezando por nós e vou dizer a verdade essas pessoas que estão lá bem pertinho dele tem uma possibilidade muito grande de rezar por nós rezam a quem a Deus da mesma maneira Maria Cristina Márcia Cristina como eu posso rezar por você e você pode rezar por mim asseguremos uns aos outros esta oração recíproca e tenhamos a certeza de que aqueles que já chegaram na nossa frente também rezam por nós porque já estão no céu junto de nosso Senhor a outra pergunta que a Márcia Cristina faz por que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria várias vezes certamente a sua pergunta é por exemplo a respeito do Rosário eu acho muito bonito quando vejo pessoas que se querem bem e que falam com mil adjetivos as qualidades daquela pessoa ela é querida ela é amada ela não sei vão falando tantas qualidades a beleza tantas coisas ora se eu posso falar isso a respeito de alguém muito mais posso falar a respeito de Deus então santo 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 é o Senhor Deus do Universo repito três vezes e a repetição significa dar valor àquilo que nós estamos falando eu dou rapidamente uma explicação Márcia a respeito do Rosário o Rosário nasceu a oração do Terço nasceu porque havia um tempo hoje menos isto mas havia um tempo em que as pessoas não sabiam ler então não tinham acesso ao texto da Sagrada Escritura e começaram então a colocar no lugar dos 150 salvos 150 avemarias avemarias cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus palavras tiradas do Evangelho do cumprimento do anjo a Nossa Senhora e da saudação de Isabel a sua prima a Virgem Maria e depois a oração da igreja Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém no início de cada mistério um ponto importante da história da nossa salvação os mistérios gozosos os mistérios luminosos os mistérios dolorosos gloriosos é uma forma tão linda de rezar e você meditando nos mistérios você vai rezando as avemarias e é uma oração profundamente educativa e é interessante como outros grupos religiosos no mundo tem também esse costume bonito de repetir e a repetição não é que Deus precise da repetição eu é que preciso da repetição e assim por que repetir porque essa repetição ajuda ajuda a criar um clima de oração um clima de comunhão com Deus ajuda a criar um clima de meditação de abertura da nossa alma para nosso Senhor é por isso Márcia Cristina que se repete a oração como nós não nos cansamos de dizer o bem que queremos às pessoas que são amadas por nós Cláudio Barroso Cláudio Cardoso do bairro Guamá o Facebook e outras redes sociais são feitas para divulgar a nova era eu nunca soube disso eu penso que as redes sociais elas têm uma importância muito grande inclusive quanto a evangelização pode ajudar muito como também pode atrapalhar tudo que diz respeito à internet as redes etc pode fazer um mal terrível como também pode fazer um grande bem desejo que faça sempre bem quando a gente fala de nova era nós que somos cristãos nós sabemos que não existe uma espécie de de presença assim como se Deus fosse uma força diluída por aí não para nós Deus é Pai Filho Espírito Santo é um relacionamento é história de salvação é amor de Deus é presença na igreja então nós precisamos fazer o que? se outros grupos querem divulgar seus pensamentos através das redes sociais vamos divulgar os nossos vamos divulgar aquilo que nós pensamos vamos divulgar a verdade vamos procurar com a nossa presença sanear essas redes sociais quem tem tempo possibilidade gosto de fazer isso que realmente o faça eu só não fico alimentando redes sociais não por não acreditar no valor delas mas apenas por uma questão de tempo físico mas dou um grande valor a todos esses meios que podem e devem ser bem utilizados Márcia Regina ela é da paróquia da Cegada Família a igreja está certa em afirmar a abstinência é a melhor forma de evitar doenças sexualmente transmissíveis é verdade Márcia aqui não é uma pergunta mas é uma afirmação por sinal muito correta muito adequada a igreja não compartilha esta essa divulgação de vamos dizer para a questão de AIDS eu expliquei isso nesse programa expliquei isso em entrevistas em outros meios de comunicação quando houve o dia mundial de combate da AIDS eu disse a igreja não vai compartilhar mesmo que governos façam campanhas ligadas a a questão de preservativos etc eu acho que para nós não podemos entrar nessa linha porque é como se se você não gerar filhos e não pegar doenças então você pode fazer o que quiser na realidade nós estamos incentivando a promiscuidade estamos incentivando uma quantidade imensa de crianças sem famílias que são geradas por aí porque aí acontece que esses chamados meios de preservação que não correspondem ao comportamento então não mexem com o comportamento antes levam a uma liberalização irresponsável do comportamento sexual o resultado já está sendo desastroso a igreja vai ter que mudar o seu pensamento diante de Deus eu tenho que dizer nós não podemos fazer menos do que ser fiéis ao ensinamento doutrinal da igreja é um ensinamento moral porque é consoante com o evangelho nós correspondemos ao valor da vida a dignidade das pessoas e é por aí que nós queremos caminhar este é o trabalho que nós queremos realizar que nós aprendamos cada vez mais a ser fiéis a ser coerentes com estas responsabilidades que nós temos por isso eu concordo e agradeço Márcia Regina que mora na paróquia da Sagrada Família a sua observação que corresponde muito aquilo que nós acreditamos Cláudia dos Anjos da paróquia da Catedral e ela escreve dando os parabéns pelas celebrações de Natal transmitidas pela TV Nazaré e pelas palavras e pelas palavras de Dom Alberto eu aproveito esta observação sua Cláudia com a qual eu estou de acordo e aproveito para parabenizar as nossas equipes televisão rádio internet tudo que nós temos na Fundação Nazaré de Comunicação sabe Deus quanto esforço estes irmãos e irmãs nossos fazem para manter esta qualidade de transmissão recebi muitas comunicações de várias pessoas sobre a transmissão das nossas missas com o sinal digital realmente algo límpido bonito digno de Deus digno do povo de Deus digno da nossa arquidiocese e da Fundação Nazaré de Comunicação desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém